A produção nacional de grãos esse ano subiu para 206 milhões de toneladas, um crescimento de mais de 6% com relação à safra 2013-2014. Com relação ao mês passado, o crescimento foi de 1 milhão e 800 mil toneladas, acréscimo devido à produtividade do milho, que cresceu mais de 6% com relação a 2013-2014. Já a produção de soja deve crescer mais de 11% em relação à safra anterior. Os números foram divulgados nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. De Brasília, Carolina Becker.